A CIDADE NO BRASIL Todo mundo tenta me alertar e eu agradeço Mas eu já não estava aqui Me perdi em nós e gostei mais de você Do que você gostou de mim E tudo certo Porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá antes que o sol levante o mar Eu vou te amar como um idiota Vou te pendurar no quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um idiota Vou me preparar pro dia em que você já não me queira Mas enquanto você não me cansa Eu vou te amar como um idiota Conheciar todos os teus jeitos de trapar Sem seres de ti eu caí Me perdi no centro dessa cara bonita É tão difícil de sair Mas tudo certo Porque as noites com você são boas Porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Eu vou te dar como um idiota Eu vou te dar como um idiota beijar Vou me preparar pro dia em que você já não Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Eu vou te dar como um idiota A gente tem a dor parecida nessa vida Por isso eu gosto tanto Eu vou te amar como um idiota Eu vou te amar Eu vou te amar como um idiota Eu vou te amar como um idiota Eu sou maluco Essa noite vai acontecer Aqui a gente vai armar um circo Um drama com perigo E nessa corda bamba Quem vai caminhar sou eu E vem a ver os deslizes que vou cometer E vem a ver os amigos que eu vou perder Eu não tô cobrando a entrada Vem ver o show na faixa Hoje tem roubo em bar pra ver Minha desgraça Extra, Extra Não fique de fora dessa Caranda seu ingresso Pra me ver fazendo merda Extra, Extra Logo, logo o chão começa Melhor do que a subida Só mesmo assistir a criação Ná 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 Lá na Ná na Lá Ná Ná Nrá, lá, 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 lá Tá, vamo começar Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra-prima ficou tão linda Valorizo, botei o pressão lá em cima É só levantar sua mão Pra você dar o seu lance E se ele for na casa do milhão Esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou E sabe que se não me der assistência Você tá vindo pra... Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo Só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais E quando passar do vião A gente conversa com o leilão Alô, puti show! Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais E quando passar do vião A gente conversa com o leilão Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais E quando passar do vião A gente conversa com o leilão Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais E quando passar do vião E aí a gente conversa com o leilão Dole e uma, dole e duas, dole e três Vai, vai, vai Dole e uma, dole e duas, dole e três Vai, vai, vai Dole e uma, seis, duas, dole e três Vai, vai, vai Dole e uma, dole e duas, dole e três Vendido! Seu namorado vem pra cima que nem urubu Ele quer saber se a bonequinha quer dar um pião na garupa de uma R1 Não se emociona, não sou tua ex aquela vacilona Tipo a Megane, eu sou pavalona Hoje tu beija a lona Desce com o balão na mão A boneca é zica Joga esse mundão no chão Só tem sempre quinta Ela só quer um copão, uma engelada e dois trago pra vir embrassar Joga a mãozinha pro alto, prêmio Multishow E a bonequinha Tá cheia de graça Ela não brinca Ela é pirraça Ela é zica Ela é escova A bonequinha Dança A bonequinha sabe brincar Chega no balão, eu tô pela vez Ela sabe maluco, eu vou se apaixonar A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no balão, eu tô pela vez Ela sabe maluco, eu vou se apaixonar Glória a cruz Glória a cruz Paixão Traz um tempo, eu quero te encontrar Tomando um vinho, eu te sento e relaxo aqui no meu sofá Tensão Você sabe me excitar Teu jeito mandra que me deixa maluco Hoje eu quero te amar Eu desço rebolando o prate Com a mão no pomposão Meu vestido vermelho, Carmen Te deixou galudão Teu beijo tão vermelho Cor de malícia Ai que delícia Multishow Na boca vermelha e cereja No teto vermelho e neon Vermelho que tem a lanterna A traseira da nave que toca esse som Na boca vermelha e cereja No teto vermelho e neon Vermelho que tem a lanterna Multishow Sai do chão Quem é essa menina de vermelho Vim pro baile só pra ver Ela rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho Vim pro baile só pra ver Ela rebolando até o chão Vermelho 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 Essa menina é um puro Talento descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro Talento descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailão Ela gosta de bailar No bailão Ela gosta de bailar Mina gostosa no beat Ela encosta Rebola no pique Anitta Escuta a batida Do nada ela vira Dançarina E o que? Doita pra sentar Doita pra sentar Doita pra sentar Doita pra sentar Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro Talento descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailão Ela gosta de bailar No bailão Ela gosta de bailar Canta 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 Mina gostosa no beat Ela encosta Rebola no pique Anitta Escuta a batida Do nada ela vira Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Ei! Quebrou Quebrou Sampaio, rapaz! É hoje, música boa! Fim no pão, fim no pão, fim no pão De pago, fim no pão, fim no pão Mano, viajei no tempo Quando eu vi meu celular, tava com um mapa de um porcento Tentei te ligar, me conectar Nesse amor com a mentira que eu invento Daqui a pouco eu cheguei em casa Se a janta tiver fria, tu deixa o que eu esquento Eu vou passar na tua casa, pra dar um beijo na tia Chama em cem por cento Viajei com ela, fumando um balão Me sinto em outra dimensão Coisa linda não me choque meu coração Cara do que um céu malvadão Eu quero ver a orquestra do Música Boa agora Todo mundo cantando bem alto comigo assim, em casa também Deixa ela passar Tem na beira lenta Mas quer pagar o sorriso Usa no calçadão Aí todo o povo comenta Que o tempero dela tem pimenta Com todo o respeito do meu marimbo De morreona essa bunda tem fermento E na hora minha mente pensou Que o Tecmario é que o maluco marolento Tudo dentro da loucura Tudo dessa altura Pra não ganhar o sofrimento Tudo dentro da loucura Tudo dentro da loucura Tudo dentro da loucura Tudo dentro da loucura Então viaja de avião Uma princesa Uma pressão Vapu, vapu do malvadão Oh, oh, oh Ela joga o mesmo Tuas caras Um de quatro de quatro Que tesão Vai pro calma meu coração Oh, oh, oh Ela diz que tesão não é crime O que eu costuro não me define Então eu vou botar minha lusa de ti Com as palha e o que eu gosto de filme Cuidarei pro teu caminhão Tripo de dança com o Cesarão Vapu, vapu do malvadão Vapu do malvadão Vapu do malvadão Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador baixa a passagem Que o meu bolso não aguenta Musa do calçantão Aí todo o povo comenta Não tem que ir ao seu lado Não tem que ir ao seu lado ... Não tem que ir ao seu lado Não tem que ir ao seu lado Vapu do malam Viggo Viggo! You won't break my soul 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 And I'm telling everybody 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 I just fell in love And I just quit my job I wanna find your tribe And they work me so damn hard Work by night They're not past five And they work my nerves That's why I cannot sleep at night Motivation I'm looking for a new foundation Yeah And I'm on that new vibration I'm building my own foundation Yeah Oh baby You won't break my soul 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 Música Música Eu gosto tanto de você, mas isso tudo me dá Frio na barriga demais, longe de casa e dos meus Só tem você minha paz, mas eu não sei confiar Em ninguém, até sei que você me quer bem Sei que tu quer me ganhar meu bem Sei que eu também não sou de ninguém Tu só me ganha no olhar, no jeito de amar Tu ainda canta bem Sei que sempre que eu chamar cê vem Sei que sempre que eu pedir tu tem Pra me dar amor logo toda manhã Baby me guarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo E me beija com a boca de hortelã Escreve mais um som que tu é tão bom Toda vez é pra mim, quero mais um Eu não sou qualquer uma Tu não é qualquer um Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez sem um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa, então tenta Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez sem um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa, então tenta E ninguém Até sei que você me quer bem Sei que tu quer me ganhar meu bem Sei que eu também não sou de ninguém Tu só me ganha no olhar Grito de amar Tu ainda canta bem Sei que sempre que eu chamar cê vem Sei que sempre que eu pedir tu tem Pra me dar amor logo toda manhã Baby me guarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo E me beija com a boca de hortelã Escreve mais um som que tu é tão bom Toda vez é pra mim, quero mais um Eu não sou qualquer uma Tu não é qualquer um Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez sem um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa, então tenta Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez sem um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa, então tenta Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez sem um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa, então tenta Tic tac, tic tac, o tempo tá passando Tic tac, tic tac, vai acelerando Mala, mala, foi mala, mala Essa bunda ignorante que taca, taca Tô loucona, loucona de gin Tô na onda, me traz um finim Finim na onda De amor, tô fora Din, din, na conta Vem, desce, sobe, bate na bunda Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac 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 Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Vai acelerando Manet get lost, thema turn Santa Claus And that is just because, thema try get your car Mala mala, soy mala mala Essa bunda ignorante que taca, taca She love the dirty rock, yeah, yeah She won't forget it non-stop She love the dirty rock, yeah, yeah Put the back, back, back Tag it up, tag it up, tag it up Check it, check it, tag it up, tag it up Check it, check it, tag it up, tag it up Check it, check it up, tag it up, tag it up O que você chegou? Pra ficar Vocês me matam assim Com você é mó paz Com você é mó paz Com que você chegou Pra ficar presente Com você é mó paz Com você é mó paz Tô fechada contigo E muita fé pra isso Teu abraço é abrir Me tiro junto Tô fechada contigo E muita fé pra isso Teu abraço é abrir Me tiro junto Domingo pede um bebê Vem aqui me ver A gente fala mal Do que tem na TV Prepara um pouco de quente Que eu tô levando um beijo A gente vai treinar Como faz um bebê É quase meia noite Pede pra ficar Queria ir pra onde Aqui é seu lugar Pois toda minha cama Pode acostumar Que o seu sonho Começa quando acorda Com que você chegou Pra ficar pra sempre Com você é mó paz Com você é mó paz Com que você chegou Hoje é diferente Você é mó paz É tudo que me atrai Quero ouvir Tô fechada contigo Com que você é mó paz É mó paz Teu abraço é abrir Vou ficar pra ficar pra sempre Vou ficar pra sempre Desta vez Gosto de ti Pelo que tu és E mais uma vez Porque você chegou Pra ficar pra sempre Com você é mó paz Com você é mó paz É tudo que me atrai É mó paz 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 Teu abraço é abrir Comitir o juiz Tudo que eu preciso Tô fechada contigo É mó paz É mó paz Se inscreva no canal Muito obrigado Se inscreva no canal Se inscreva no canal Chama, chama, chama Chama minha gang Chama, chama, chama Chama minha gang Chama minha gang Chama minha gang Faz o convite Que nós faz chuva de uísque Meu outfit Toda de grife Sempre Chama minha gang Faz o convite Que nós faz chuva de uísque Olha essa tropa de beat Mora esse beat Ouvi que pra mulher é mais difícil Mas não é impossível não Impossível não Respeite quem vem pra somar na cena E quem vem de mó tempão Música boa Vai, vai Baby, então Chama, chama, chama Chama minha gang Chama, chama, chama Chama, chama, chama Chama, chama, chama Chama minha gang Chama minha gang Baby, então Chama, chama Chama meu nome Chama, chama Pode chamar Chama, chama Chamando o meu nome, o meu nome Você pode chamar Hoje eu olhei pra você Vi a peça, o gozo, a ginga, a luz, o sol A festa, reparem cortes de cena, ponta, ponta, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passaporto em cena Não vou dormir, já me tornece Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Me chamei pro risco, então fica à vontade Vivo em tela, viva, tela de cara e coragem Salto esse seu muro e ponho os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Vivo em tela, viva, tela de cara e coragem Salto esse seu muro e ponho os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover e não vou me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero amanhã, te quero, posso esperar Eu hoje também quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem Posso conhecer o que não transpareço Mas eu já rezei um terço Hoje pro seu santo me guardar E serei as moedas, o desejo Pra você me dar um beijo Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Vivo em tela, viva, tela de cara e coragem Solta esse seu muro e ponho os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Vivo em tela, viva, tela de cara e coragem Solta esse seu muro e ponho os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar E aí, música boa! Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Vocês todos que estão aqui comigo E você que tá me assistindo aí Se você, assim como eu, sobreviveu até aqui A cada dia ruim, em cada tempestade Eu quero que você me ajude a cantar isso aqui Com todo o seu coração Vambora! Se ainda quiser fugir comigo Eu não desisti Se você estiver ouvindo isso Eu sobrevivi Meu amor O dia amanheceu tão lindo A gente não tem que se preocupar, mas Faz amar E me encontra no infinito A gente só vai precisar de amor E paz Eu tô cansado de esperar Me encontrar naquele lugar Eu juro que não vai faltar Nada pra nós dois E meu Deus Tanta vida tem lá fora Não me deixa ir agora Só te peço Essa chance de ficar Se ainda Fugir comigo Eu não desisti Se você estiver Se você estiver Eu te seguir Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tá lindo Sobrevivi Oh, oh, oh Oh, oh, oh Minha amiga Priscila No lugar No fim do túnel Eu continuei andando até te ver Eu sempre soube que aquela luz Só podia ser você Segura minha mão e vamos embora Não tem hora melhor que agora Olha bem pra mim Eu não volto atrás quando eu digo sim E eu nem preciso repetir Eu vou Vai Me encontrar Eu juro Juro que não vai faltar Nada pra nós dois Eu, Deus Tanta vida tem lá fora Não me deixa ir agora Só te peço Essa chance de ficar Se ainda quiser Fugir comigo Eu não desisti Se você estiver Se você estiver Ouvindo isso Ouvindo isso Eu sobrevivi 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 É arretado esse nosso amor Pra onde você me chamar eu vou Já tô até com a roupa de ir com você Eu gosto quando tu me abraça forte Me dá aquele cheiro no cangote Ai, 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 ai Eu não te quero longe de mim Fico o resto da vida aqui Deixa, amiguinho Grudadinho É que teu beijo é massa Eu gosto quando tu me amassa Quando tua língua passa devagarinho Meu corpo É que teu beijo é massa Eu gosto quando tu me amassa Quando tua língua passa devagarinho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vixe, que gostoso Eu quero é mais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vixe, que gostoso Eu quero é mais É arretado esse nosso amor Pra onde você me chamar eu vou Já tô até com a roupa de ir com você Eu gosto quando tu me abraça forte Me dá aquele cheiro no cangote Ai, 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 ai Eu não te quero longe de mim Fico o resto da vida aqui Deixa, amiguinho Grudadinho É que teu beijo é massa Eu gosto quando tu me amassa Quando tua língua passa devagarinho Eu gosto quando tua língua passa devagarinho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vixe, que gostoso Eu quero é mais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que gostoso Eu quero é mais 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 And it don't change If I had it my way You will know that you will Feel the coffee that I need in the morning You're my sunshine and rain when it's pouring Won't you give yourself to me Give it all I just wanna see I just wanna see How beautiful you are You know that I see I know you're a star When you grow or fall No matter how far If life is a movie I am the best part Oh, you're the best part There's a sorrows And those brown eyes You're the one that I desire Quando nós acordamos Quando nós fazemos Isso me faz sentir tão noite Você é minha água quando eu estou ficando no deserto Você é o talento que eu tenho quando meu head hurts Você é a luz da minha vida Eu só quero ver como você é beijosa Eu não aguentei, desculpa Você sabe que eu vejo Eu sei que você está em cima Onde você vai seguir Não importa como eu vou Se a vida fizer um filme Você é a melhor pessoa Você é a melhor pessoa Oh Se a vida fizer um filme 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 Eu vou saber So here we go! Josie! So here we go! I need you! Boy, bring it on! I'ma be the one to take you higher, boy! Bring it on! I want you! Heart like a sea! I'ma be the one to let you fire, boy! Bring it on! We go all in tonight To get you in tonight Together bright and bright Shine it on me Don't let the music stop Don't let my heart reach up っていう light of so they're more Shine it on me Boy, best designer come love my fire stellen up the flames Can't shine it on me Boy, best designer Amém. 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 Diga, música boa. Assim ó... A chamada. Blink, come to the kingdom, call your broken-hearted. Bless a love who never parted. I know it from the storm, and tell them say, I don't see yet. A shampoo and Sasha, come sing for them billion. Girl, you're making me hollow, boy, make me sweat I can't get such tenderness Still I can't get you off my mind What is about you, baby? Oh, that's the dirty, dirty love I'm still in love with you, boy Well, I'm a hustler and a player And you know I'm a hustler That's the dirty, dirty love I'm still in love with you, boy So either time you understand That a man is just a man That's the dirty, dirty love I'm still in love with you, boy I still love you from the start But you know we had to part That's the way I get my love I'm still in love Yes, I'm still in love with you Girl, what I mean, what I mean, what I mean What I do Girl, what I never had to promise You know, blink, blink for all you got But I just deliver you with me Flick, flick, control you, girl And I make your head swell And I make your bandit swell And I make your one I make my one and only, baby girl Nighttime tonight, me give you love Me give you all Girl, you never got this kind of love From your butt I know you don't drop cost Yeah, we just can't prepare I love you, baby You don't know you, baby You don't know how to love me Not even how to kiss me Not even how to kiss me I'm still in love with you Baby girl Baby girl Baby girl I love you, baby I'm still in love Amém. 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 Todos os meninos e as meninas que eu já amei. Ela entrou nos meus braços e indicou o caminho Dizendo meu ouvido, não vai morrer só assim Ele me olhou de canto, fingindo que não via Me riu bem e um sem jeito Falando os três em fila Me ofereceu e eu aceitei Dali pra frente eu desliguei Ali no quarto, seis olhos vermelhos Sentados e do alto eu tiro o mundo inteiro Olha só Eu vim do interior Me ainda entendo nesse mundo Que eu não aprendi, que eu não sei Olha só Mas meu coração é grande também Todos os meninos e as meninas que eu já sei Olha só Mas meu coração é grande Tantinho e perdoa e sonho, olha e canto Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Hey! Essa aqui é pra todos os nossos nenéns Aqui do nosso estúdio e aí de casa também Um beijo, neném! O que seu beatball vem? Solidão Eu tô carente do teu cheiro aqui Só fica o teu perfume de jasmin Porque você gritou comigo assim, neném Oi! Solidão Vendo sua foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que você vai voltar, neném Assim, ó O teu silêncio dói lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manha Pra te desmontar e você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também Neném Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também Neném E a música foi bem assim Tchá, 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 tchá Marina Estrela O que seu beatball vem? Solidão Eu tô carente do teu cheiro aqui Só fica o teu perfume de jasmin Porque você gritou comigo assim, neném Solidão Vendo sua foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que você vai voltar, neném O teu silêncio dói lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manhã Pra te desmontar e você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também Neném Não fala assim comigo Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também Neném E nem assim Só pros nenês mais lindos do Brasil Obrigado, amigo Neném Paz, garulho Paz, garulho Onde é meu mânico, irmão? Deixe eu ver o seu flow, irmão Ei, irmão, se lhe é o flow 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 Ele me mara lá Daniel, Pou-la-ú-o Is drunk now is there from this tree, yeah She say, hey, hello, hey, y'all You wanna give it all, girl, yeah Gitchi, gitchi, ya-ya, da-da Gitchi, gitchi, ya-ya, yeah Noca-chocolata, ya-ya Creole-lady-vama, yeah Gitchi, gitchi, ya-ya, da-da Gitchi, duro, la-da Gitchi, duro, la-da He sat in a mood, what was she, fresh enough? Okay My drink all that mess, no you want I'll run black sand sheets When you start to freak it Gitchi, gitchi, ya-ya Da-da, da-da Céjé décé a minha ilha Céjé Quando chokalattá E aí É eu eu 줄 que eu amo Vou te dar um sujeito e o meu Eu vou te dar um sujeito e o meu Eu vou te dar um sujeito e o meu Eu vou te dar um sujeito Vamos lá, vamos lá, vamos lá A Criol lady, mamalá Mamalá Lady, mamalá Mamalá Hey, 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 hey Hey, hey, hey Contraversive, fearless, and good mood Hey, call the fucker Don't let tear May the savage beast Sire roll Until he cried Boy Boy Well, he's been called to a Night of fire He left a great Dummy love But when he turns on to sleep Memory's creepy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gitchy, gitchy, yeah, yeah Da, da, da Gitchy, gitchy, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Would you like to see me這'天 Would you like to watch me? Oh, oh, my sister Would you like to watch me? This night Would you like to watch me Oh, 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 oh Cristina Leo Kim Maya Wild Wilder, baby You are at the Moolah Uh, uh, uh Da, da Miss a minute here Green old lady from the love Uh, 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 uh Uh, 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 uh Yes, ah, ah Amor, eu te deixei Pra ir atrás do que eu sonhei Não tem mais nada a ver Já tava tão na meia Eu tenho o dom de ir além Vou é correr O que tiver pra ver Eu quero ter bem mais que eu tinha E sem você Eu vejo tudo tão mais claro Mais sabor Tem mais céu Perigo Eu quero Horizonte Voltei Voltei pra mim Você sabe o que é bom Rodar do mar Só quero Te ver assim Se for pra ser melhor Pra ser ruim Nem quero Nem quero Amor, eu te deixei Pra ir Pra ir atrás do que eu sonhei Não tem mais Não tem mais nada a ver Eu quero Eu quero Voltei Voltei pra mim Você sabe o que eu sonhei Você sabe o que é bom Mudar do mar Só quero Te ver assim Se for pra ser melhor Se for pra ser melhor Pra ser ruim Nem quero Amor Eu te deixei Amor Eu te deixei Amor Eu te deixei Eu te deixei Amor Eu te deixei Amor Eu te deixei Eu te deixei Amor Comigo não tem essa De que tá com muita pressa Gosto que me arremessa Na parede com pressão Não vai ver a minha queda Nem te toca E tu jamela Se ficar falando merda Pego tu e teu irmão Não tenho inimigos Nem acumulo rivais Porque pata contra mim Vai ter que fazer muito mais Enquanto tu morde a cara Assento naquele rapaz Alto, bonito, cheiroso aqui Chama pra dar volta Na sua Lamborghini Tira minha roupa Na sua Lamborghini Lambo, lambo, lambo Na sua Lamborghini Lambo, lambo Lambo, lambo Lambo, lambo Lambo, lambo Lambo, lambo Tudo na sua Lamborghini Tudo na sua Lamborghini Tudo na sua Joga na minha cara Esfrega toda essa raiva Morde meu pescoço Vai amor Perde, não para Jogo na sua cara De calcinha Enfiada no Joga na minha cara Gosto que pega de jeito da tafala na minha cara Muito gostosa, confia Sou melhor que sua Me joga no teu colchão Yeah Já tapa nesse bundão Yeah Pode colocar tu down Yeah Eu sei Por que Não deu Nós dois Tentei Chorei Só sei que nunca foi Bebê não fique mal Eu quero você Mas também quero todo mundo Minha fama é de mal De dia eu sou dama E de noite vagabundo Eu pergunto 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 Desculpa por eu não te amar Assim do jeito que tu amas Desculpa por eu não te amar Assim do jeito que tu amas Eu sei que tu vai encontrar Um dia alguém que te faça feliz, bebê Desculpa por eu não te amar Tanto assim Desculpa por eu não te amar Baby, tô passando pra te convidar Pra acabar com o mundo na minha cama Se eu sento, ninguém tá se vai me levantar E boy, tô falando que me ama Se foda a porra toda Vou beijar no outro as bocas Se tudo é pouca coisa, até tudo acabar Que se foda a porra toda Minha boca na sua boca Eu sento coisa louca Que se foda a porra toda Minha boca na sua boca Eu quero mudar da porra É melhor deixar o amor em modo avião Dá pra perceber que os nossos planos não tem nada a ver Melhor você parar de sonhar Eu não sou assim Do tipo que quero um final feliz Melhor você parar Pra pensar Eu sei que tudo foi bom demais Que você é um bom rapaz Mas eu não quero me envolver Comprometer O meu jeito de viver Não leva mal Mas eu sou assim Brincar de amor Não é pra mim Vai ser Você vai ver Vai ser Mas se você quiser Chega mais Chega mais Daquele jeito que a gente faz A gente pode curtir demais E amanhã acordar e vai E aí busca a voa Sem culpa, sem dor, sem pressão E aí? Deixa o amor em pó do avião Sem culpa, sem dor, sem pressão Deixa o amor em pó do avião Uma salva de bola pra essa banda aqui, gente Vou de milagre Glória a cruz A cama amanheceu vazia A noite foi escura e fria A playlist que a gente ouvia O silêncio da minha companhia A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar Você vai me atender Diz que vai voltar Só pra vir me ver E se eu te disser E se eu te disser Que a vida tá bem Sei que vou mentir Se tem outro alguém Então me diz Se ela faz O que eu não vi Só te liguei pra ouvir Então me diz Se ela faz O que eu não vi O que eu não vi Só te liguei pra ouvir A tua voz Só te liguei pra ouvir Aqui a tua voz Só quero ouvir Tua voz Glória a cruz Mude-me lá Aqui Só quero ouvir Tua voz Aqui GG The Hall O Dream Love 1, 2, 3 Reclama, mas gosta Do meu estilo independente Me mudei de interesse Vou morar na sua mente Vestidita Com o meu Rolex No pulso Salto fino Arca quente Não tentei me rastrear Sou bicho soldo Sofri de amor só uma vez Me brindei pra encarar Esse mundo louco Eu vivo uma vida amostrada Porque a vida é minha Última mulher que eu dou na linha Onde é cada um? Eu gosto que joga pro alto Me bota de quadro Puxa meu cabelo 700 por hora mordendo A fronha do meu travesseiro Gosto que joga pro alto Me bota de quadro Puxa meu cabelo 700 por hora mordendo Vem Vai, 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 vai Se fizer gostoso A luz de vila Pede mais Vai, vai, vai Se fizer gostoso A luz de vila Pede mais Vai, 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 vai Vai, vai, vai Guardando nossas fotos do passado O perigo estava lado a lado de... Eu não vi Ai, que saudade de você Eu entendo tudo, diz agora Que não tem vilão na nossa história Eu não vi Estou aqui sem saber o que falar Na minha vida você estava fora do radar Longe de mim vai piorar Por isso eu digo Baby, você não viu Baby, você não viu Baby, você não viu O que você perdeu O que você perdeu Baby, você não viu O que você perdeu O que você perdeu Eu, 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 eu o que você perdeu Eu, 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 eu Se liga no flow, se liga no flow Baby, você me deixa sem graça Fica com meu coração, isso é trapaça Lembra a noite toda, nós fazendo fumaça Eu fico mal quando o efeito da cachaça passa Fala a verdade pra mim, meu querubim Difícil aceitar o fim, por isso eu vim Regar esse nosso jardim, quero teu sim Pra ficar tudo bem Estou aqui Essa é pra te machucar, pra rasgar o coração Fala a noite Amor, quando o nosso vinho amagar ou perder o sabor Quando a maquiagem borrar as fotos perderem a cor Tu ainda vai querer me aquecer quando não me restar nem calor E quando o cigarro apagar vai ter vale da pena cinzas e fresco Quando a nossa música tocar, tu ainda vai lembrar do ritmo Quando o mundo me machucar, tu ainda vai querer curar minha dor Tua voz e tua respiração são meus sons preferidos, mas Quando eu esquecer de viver, teu olhar ainda vai me lembrar quem eu sou Ainda vai querer acordar com meu toque e minha voz no ouvido A vida ainda vai ter sentido se a nossa for tudo o que te sobrou Quando chegar o cansaço, meu abraço ainda vai ser teu abrigo Mas quando a vida acabar, ainda vai querer ir pro mesmo lugar onde eu vou Ainda vai sorrir quando eu for teu único motivo Ainda vai ouvir o que eu digo mesmo quando eu só quiser falar de amor Ainda vai tentar me entender quando eu não fizer mais sentido E fica comigo quando tiver isso pior de quem eu sou De quem eu são De quem eu sou De quem eu sou De quem eu sou Amor Não se emociona que eu já tô sem tempo Baby, eu não nasci pra ficar na cozinha Já sou rainha por aqui faz tempo E hoje nessa selva eu vou caçar no seu lugar Não se emociona que eu tô sem tempo pra brincadeira, mano Se achar que eu tô brincando, acho que eu sou a mulher do ano E eu tenho mel, quer, bate o lambuzado Pois pode trazer o gosto pra minha boca Pode falar que eu sou uma delícia Que nada te dá mais tesão do que eu te fazendo jogar tudo dentro de mim Fala que eu sou uma bandida O amor da sua vida Sei que tu quer se jogar tudo dentro de mim Se me perguntar se eu quero dar amor Só me chama, pode ser no carro Não se emociona que eu já tô sem tempo Como eu já te disse, eu sou melhor sozinha Eu sinto muita coisa de momento Pena que eu já tô sem tempo, pena que eu já tô sem tempo Não se emociona que eu tô sem tempo pra brincadeira, mano Se achar que eu tô brincando, acho que eu sou a mulher do ano E eu tenho mel, quer, pra te lambuzado Depois pode trazer o gosto pra mim Pode falar que eu sou uma delícia Que nada te dá mais tesão do que eu te fazendo jogar tudo dentro de mim Fala que eu sou uma bandida Fala que eu sou uma bandida O amor da sua vida Sei que tu quer se jogar tudo dentro de mim E me perguntar se eu quero dar amor Só me chama, pode ser no carro Me perguntar se eu quero dar amor Só me chama, pode ser no carro Pode falar que eu sou uma delícia Que nada te dá mais tesão do que eu te fazendo jogar tudo dentro de mim Fala que eu sou uma bandida O amor da sua vida Me perguntar se eu quero dar amor Só me chama, pode ser no carro Me perguntar se eu quero dar amor Só me chama, pode ser no carro Um pouquinho, tudo seu Eu amo você E eu preciso de você Claudia, eu amo você Eu também Eu preciso de você Não importa o que eu faça Tudo que eu penso é você Mesmo quando eu estou com meu pai Mas você sabe que eu estou louco Eu amo você Não importa o que eu faço Tudo que eu penso é você Even quando eu estou com meu pai Você sabe que eu estou louco Eu fico sobre você Eu mettei gente Ela me sacou Ela me disse Ela meentle Ela me separada Ela me amiga Ela me fala Ela me esquece Certo Ela me sinais Ela me é Ela me lula Ela me ensuda E ela me transplantando Ela meилась Gente que eu fiz Ela me mate Eu sou uma delícia Ela meitor Eu fico Por aí E ela me I've never been the type of break up a happy and butter So my baby girl, I just can't leave her So tell me, mama, what's it gonna be? She said, you don't know what you meant to No matter what I do All I think about is you Even when I'm in my boo You know I'm crazy over you No matter what I do All I think about is you Even when I'm in my boo You know I'm crazy over you I see a light and you look it I never say what I know I do Is acting a trip and I'm out the girl And there ain't no way Nothing gonna fight over no day As you can see, but I I like to see just how your whole demeanor You come through and holler It's for me and it's to see that it's gangster And I got special ways to thank you Don't you forget, but It ain't that easy for you Back up and leave her But something about baby girl To just deliver I respect her Right before I turn and leave She said You don't know what you meant to No matter what I do All I think about is you Even when I'm with my boo You know I'm crazy over you No matter what I do All I think about is you Even when I'm with my boo You know I'm crazy over you And I love you And I need you But I love you I do It's more than you Ever know Boy, it's for sure You can always cut my love Forevermore Yeah Eastcoast I know you're shaking it right Yeah Eastcoast I know you're shaking right Yeah West Coast, I know you're working Cause you don't know what you mean to me All I think about is you Even when I'm with my boo You know I'm crazy over you No matter what I do All I think about is you Even when I'm with my boo For you know I'm crazy over you Sápanos, am I? Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I think I did it again I made you believe We're more than just friends Oh baby, it might seem like a crush But it doesn't mean that I'm serious Let's just lose all my senses That is just so typically me Oh baby Hope I did it again I'll play with your heart Got lost in this game Oh baby, babe Don't you think I'm in love That I seem from above I'm not that innocent You see my problem is this I'm dreaming away Wishing that heroes, they truly exist I cry watching the days Can you see I'm a fool In so many ways Just to lose all my senses That is just so typically me Oh baby, baby If I really can't I'll play with your heart Got lost in this game Oh baby, baby If you think I'm in love That I seem from above I'm not that innocent Oops, I beat it again to your heart In this game, oh baby From above I'm not that innocent Oh baby That I seem from above I'm not that innocent Música Quando eles se mexam, eu gosto quando o mundo vai Eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto, eu gosto Ele gosta de comer a cake like it's my beat, ei Todos os dias, meu cumpleaños Eu gosto de rock, não take it easy Dizem que eu fico em banda Me juntam os machos e que comam cuca Assim o amor me jala em la peluca Me dijo que ele fascina a minha bunda A mim me gusta Eu gosto de girls que são girls Eso me pone on fire Eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar Minha haters, ia, ia Eu tenho o sasão de uma super Brasília Eu não me movo, eu tenho a cintura como Shakira Greta e Anitta, tu flá, mamacita Música boa! A mim me gusta La mulher When they shake A mim me gusta When they wanna go and get A mim me A mim A mim me Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah It's nothing like your touch It's the way you lift me up And I'll be right here when it's for the end Georgia, oh yeah, shit I came out with from California, that's that shit I took my chica from the North, yeah, best I came out with my life right from the source, yeah Yeah, yeah You ain't sure yet But I'm for ya All I can with, all I can wish For the nights alone, that we miss more And days we save as souvenirs There's no time, I wanna make more time Yeah, and give it my whole life I left my girl, I'm in my Yorker I hate to leave her, call her torture Remember when I couldn't hold her I left the baggage for a move I got my bitches out in Georgia Oh yeah, shit I came out with from California That's that shit I took my chica from the North, yeah Badass bitch I came out with my life right from the source, yeah Yeah, that's it I got my bitches out in Georgia Oh yeah, shit I came out with from California I took my chica to the North, yeah I gave my life right from the source, yeah I got my bitches out in Georgia Oh yeah, shit I came out with from California That's that shit I came out with my chica to the North, yeah Badass bitch I came out with my life right from the source, yeah My school back I got my bitches out in Georgia Oh yeah I came out with from California I took my chica to the North, yeah I came out with my life right from the source, yeah Oh yeah Get out Na palma da mão, aê Na palma da mão, aê Música boa com o GG Yeah Com o GG Oh yeah, shit Oh, oh, oh Por favor Muito barulho, glória, grube Glória, grube Yeah, that's it Oh, oh, oh Oh, oh, oh Abertura